Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos fazer a correção da página 48 e da página 49 do capítulo 11, Árabes. Então, vamos lá? O que já consistiu? Leia as afirmativas a seguir e classifique as verdadeiras, B ou falsas, F. Ah, um dos cinco pilares da religião islâmica é a caridade, ou seja, fazer doações aos mais necessitados e as causas da religião islâmica. Verdadeiro. A unificação dos povos árabes só foi possível graças à força militar usada por Mohamed para submeter todas as tribos ao seu controle. Falso. Isso não aconteceu. A principal atividade econômica na Península Arábica era a agricultura. Falso. Lá, dificilmente, a agricultura vai ser um dia principal, por causa do deserto. A poligamia é permitida na cultura muçulmana tanto para homens quanto para mulheres. Falso. Só os homens têm direito à poligamia, as mulheres não. No primeiro século de expansão, os árabes dominaram todo o Oriente Médio, a região da Antiga Pérsia, o norte da África e a Península Ibérica. Verdadeiro. Quem eram os califas? Soldados árabes? Sucessores de Mohamed? Líderes tribais? Grandes comerciantes ou deuses tribais? Não. Eles eram sucessores de Mohamed? É a B de bola. 3. Complete as frases a seguir com as informações corretas. A Égira foi a fuga de Mohamed de Meca para Medina. Ela é um marco na história árabe. A B. Na cidade de Meca, fica a Caaba, onde está guardado a Pedra Negra, que, de acordo com a crença dos árabes, foi enviada do céu muito branca, mas, de tanto absorver os pecados da humanidade, tornou-se profundamente negra. Isso é o que eles acreditam. C. Os muçulmanos baseiam-se no Alcorão e na Sunna, nome dado ao conjunto de ensinamentos que o profeta deixou, tendo por base sua própria vida. C. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. O Oásis era a única exceção a esse modo de vida nômade. Aqui, pequenas comunidades sedentárias formavam uma organização política rudimentar. E a família mais importante do Oásis estabelecia, em regra, uma espécie de regime de pequena realeza sobre os seus habitantes. Por vezes, o soberano do Oásis reivindicava uma vaga sucerania sobre as tribos vizinhas. Algumas vezes, também, um dos Oásis conseguia obter o controle de um Oásis vizinho, dando, assim, origem a um efêmero império no deserto. C. É correto afirmar que esse modelo de organização política em torno dos Oásis se manteve após a expansão do islamismo? C. Explique sua resposta. C. Não, pois, após a expansão do islamismo, as tribos árabes passaram a obedecer à liderança de Muhammad e, depois de sua morte, aos seus califas, os seus sucessores. C. Por que, segundo o texto, os Oásis eram uma alternativa ao modo de vida nômade dos árabes? Porque, no Oásis, era possível cultivar produtos agrícolas, fato que possibilitava a fixação de comunidades humanas nessas regiões. 5. Na página 49. Um dos expoentes da arte árabe é a literatura. Na cultura árabe, a escrita é sagrada e, por essa razão, boa parte da população islâmica é alfabetizada. 6. Uma das obras mais famosas da literatura árabe é Romeu e Julieta, As Mil e Uma Noite, Os Lusíadas, Dom Quixote e O Adivino Comércio. 7. As Mil e Uma Noite é a resposta B de bola. No islamismo, há diferentes vertentes de pensamento. Cite as duas principais. É a xiita e a sumita. 7. A respeito do processo de expansão do islã, leia as afirmativas a seguir. Ocorreu de maneira rápida, gerando a escravização de todos os povos encontrados, independentemente de quais fossem. Não, está errado. Os árabes islamizados conseguiram derrotar grandes impérios, como o perso e o bizantino, em parte porque estes já se encontravam fragilizados. Verdadeiro. Judeus e cristãos não eram convertidos nem escravizados, pois eram monoteístas como os islâmicos. Verdadeiro. Como os árabes islâmicos permaneceram por pouco tempo na Península Ibérica, é difícil perceber a influência de sua presença na região. Então, não, a alternativa correta é a B de bola, é a 2 e a 3. Qual foi a contribuição dos árabes para a produção dos livros? Os árabes aprenderam a produzir papel com os chineses e foram os difusores dos códices. A caligrafia e as iluminuras contribuíram para que os livros se tornassem, além de fonte de conhecimento, obras de arte. Busque no caça-palavras os termos que completam as frases a seguir. A égera marca o início do calendário islâmico. Na Caaba se encontra a Pedra Negra, objeto sagrado para as tribos árabes. O livro sagrado do islã é o Al-Foram. As duas cidades mais importantes da região islâmica são Meca e Medina. Ok? Então, assim, nós terminamos a correção do capítulo 11 dos árabes. Nós vamos começar a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, o poder político não estava mais centralizado e o modo de vida na Europa passava por alterações. A presença dos povos bárbaros fez com que muitas pessoas fossem das cidades para o campo em busca de proteção. Entre os povos bárbaros estavam os Hulus, cujo principal líder foi Atila, de 406 a 453. E ficou conhecido por sua crueldade. Nesse período, quais povos eram chamados de bárbaros? Aqui, olha, nós temos uma imagem, né, com o seu líder, Atila, e as pessoas em volta prestigiando esse líder. Os deslocamentos populacionais da Europa Ocidental. Desde o século I, os romanos enfrentaram as adversidades que levariam ao processo de enfraquecimento do Império. No entanto, sabe-se que esse processo foi motivado por um conjunto de crises sociais e políticas que explicam as dificuldades para defender as fronteiras e conter as revoltas em muitas regiões do Império Romano. A diminuição das guerras de conquista limitou a aquisição de riquezas procedentes de sacos. Também houve redução no número de escravizados capturados e, consequentemente, na produtividade dessa mão de obra. Assim, os recursos que sustentavam o Império Romano ficaram escassos. A crise romana se agravou a partir do século III. As migrações aumentaram consideravelmente, bem como as guerras das fronteiras. Para defender os limites do Império, os romanos se aliaram a diversos povos fronteiriços. Esse processo deu início a uma mistura de cultura. Agora você vai estudar a Europa Ocidental durante o período da desestruturação e queda do Império Romano e Ocidental. É importante lembrar que esse período faz parte da Idade Média, divisão da história que compreende os anos de 476 a 1453. A Idade Média foi dividida em dois períodos, de acordo com algumas características gerais. A Alta Idade Média, período entre os séculos V e X, quando houve redução da vida urbana e ampliação da vida rural. E a Baixa Idade Média, período entre os séculos X e XV, quando se intensificaram a vida urbana e o comércio. Nesse capítulo, ele será abordado a Alta Idade Média na Europa Ocidental, bem como o encontro nem sempre pacífico, nem sempre pacífico, de diferentes povos que viveram na região nesse período. A partir do século III, os mundos romanos e germânicos começaram a se misturar a partir das fronteiras do Antigo Império. Embora fossem diferentes em sua organização social, econômica e política, tinha uma característica comum, fundamental, tanto no mundo antigo quanto no início da Idade Média. A habilidade na guerra era uma característica dos povos daquele período. Agora, na página 52, os povos denominados bárbaros começaram a entrar no Império Romano já no século II. Porém, a grande movimentação realizada por esses povos, que foi chamada de invasão bárbara ou migração bárbara, aconteceu no século III. Essas ações abrangeiram as terras da Península Itálica, da Gália, região da França e da Bélgica, e da Germânia, região da Alemanha, da Suíça e da Holanda. Os bárbaros viviam em regiões próximas às fronteiras do Império Romano e muitos faziam parte dos seus exércitos como mercenários. Em algumas ocasiões, as relações entre romanos e bárbaros aconteciam de forma pacífica. No século V, forçados pela pressão dos Hunos, tribos inteiras de bárbaros começaram a se deslocar para dentro das fronteiras romanas. E o exército não foi capaz de conter a movimentação desses povos, configurando-se, a princípio, apenas como uma migração. Os fisigodos foram aceitos no Império Romano na região da Trácia, parte da Grécia, da Turquia e da Bulgária. Entretanto, quando se tornaram um grupo numeroso, uniram-se contra os romanos, que lhes cobravam altos tributos. Existiam vários povos a quem os romanos chamavam de bárbaros. Todos aqueles que não eram romanos eram bárbaros. Não a palavra como hoje a gente acredita bárbaro, uma pessoa má que faz atrocidades. Naquele período, bárbaros eram aquelas pessoas que não eram romanas. Os tártaros e os mongóis, por quem foram dominados, eram dominados da estepe asiática. Viviam em terras infertas e praticavam o nomadismo. Criavam cavalos que lhes serviam para o transporte e para atividades de guerra. Os grupos mais conhecidos eram os Hunos e os Turcos. Os eslavos habitavam a norte dos montes Carpatos, entre a República Tcheca e a Romênia. Eles eram agricultores e patustores seminômades. Praticavam a pesca, a apicultura, além de criarem porcos e carneiros. Os germanos dominavam a maior parte dos territórios atual. Europa Ocidental, entre os povos que entregavam esse grupo, destacavam-se os gauleses, os bretões e os iberós. Consulte o material de apoio e observe o mapa dos reinos germânicos em 476. Depois responda as seguintes questões. Cite três povos que faziam parte do grupo dos germanos. Bom, os três povos, suevos, visigodos, vândalos, ostrogodos, alamanos, gépidos, francos e burbúndios. Todos esses faziam parte do grupo germânio. Que reino se formou onde estava localizada a capital do Império Romano? O reino de Odoato. Aqui, interpretando o documento, vocês podem pular, não precisa fazer. E nós vamos para a página 54. Aqui a gente vai começar a falar sobre os germanos, um dos povos da região. Mas isso a gente vai falar na próxima aula. A gente continua na segunda-feira que vem, ok? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e bom estudo.